Diabaria Diabaria Era noite, era dia Eu saia Diabaria Diabaria Uma deusa de Maria Veio pra mim pensar Diabaria Andava perdido nas bocas da noite Escondido até mesmo da luz do luar Aquele sorriso pegou feito a soite Foi carga demais Fez me ajoelhar Diabaria Era noite, era dia Eu saia pra zanar Diabaria Uma deusa de Maria Veio pra mim pensar Me atazanar Acendi minha vela, contei com a sorte E dei um pé quente no meu patroar Uma raza bem feita Me deixou mais forte Esse velho guerreiro Soube lhe ganhar E chamare 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 Acendi minha vela, contei com a sorte E dei um pé quente no meu patoar Uma raza bem feita me deixou mais forte Esse velho guerreiro soube lhe ganhar Diabaria era noite, era dia, eu saí a plazará Ao deus dará Diabaria, uma deusa de maria Veio pra mim pensar E a plazará E diabaré, e diabará E diabaré, e diabaré, e diabaré E diabaré, e diabaré, e diabaré E diabaré, e diabaré, e diabaré E diabaré, e diabaré E diabaré, e diabaré, e diabaré E diabaré, e diabaré E diabaré, e diabaré, e diabaré